A pata perguntou pro pato o que o pato pensa quando o pato pisa na patada pata O pato respondeu pra pata que o pato nem pensa quando o pato pisa na patada pata Pato que não pensa, pisa na patada pata É muito pior pro pato quando o pato pisa na patada pata A rata perguntou pro pato o que o pato pensa quando o pato roia a roupa da rainha O pato respondeu pra pata que o pato nem pensa quando o pato roia a roupa da rainha Rato que não pensa, roia a roupa da rainha É muito pior pro pato quando o pato roia a roupa da rainha A foca perguntou pro foca o que o foca pensa quando o foca esfrega o focinho na faca O foca respondeu pra foca que o foca nem pensa quando o foca esfrega o focinho na faca Foca que não pensa, esfrega o focinho na faca É muito pior pro foca quando o foca esfrega o focinho na faca